Bom dia pessoal, é isso aí, estamos aqui no rio, pesca aberta, isso é bom demais né, pra quem gosta de pescar é uma maravilha, e olha que lugar maravilhoso, show, olha lá o riozão lá atrás, isso é bom demais, pesca tá liberada, pesca aberta, e é isso aí, vou mandar um abraço aí pra todos os amigos pescadores, mandar um abraço pro grupo aí, o grupo Aqui Pesca, Aqui Pesca Paranavaí, é um grupo que nós estamos juntos aí, beleza? E mandar um abraço também pro grupo do Pesca e Lazer Douradão, mandar um abraço pro pessoal aí também, beleza? E olha aí que show, onde nós estamos aqui ó, maravilha, é isso aí, queria mandar um abraço também pra todos os todos os inscritos do canal aí, canal Ney Franco, tá dando aquela força aí, valeu, é isso aí, vamos fazendo o canal crescer, se você não é inscrito, se inscreve aí, dá uma força, e é isso aí, vamos ver se a gente pega bastante peixe aí, pegar piau, piapara, piau sul, nós vamos atrás de peixe, o que vem tá valendo, então é isso aí, show de bola, valeu, e fui! Uhul, ó, ó, partiu! É, acho que eu peguei um tremão aqui, ó, é piau sul mesmo, provavelmente um piau sul, ó, ó, fechou? Leva a linha, garoto! Leva a linha, piau sul, piapara, ó, beleza? Uhul, vem garoto! Partindo pra beirada, eu vou ir pro outro lado pra ele enroscar, senão ele vai no ocevador ali dá trabalho pra mim, ó, vem garotão, vem garotão! Aqui é o sueto e a parabor, ó, 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 ó levando linha, levando linha, eita lele! Ô pai, tira esse aí, por favor! Ó, pra outro lado! Vem garoto! Ó como leva a linha! briga boa olha lá, vai subir tá subindo, tá subindo opa opa brigando legal, hein subiu, subiu piauçu ae garoto, piauçuzinha bonitinho aí é isso aí vamos ver o tamanho do piauçu vamos ver a medida dele a medida do piauçu aqui é piauçu 45 vamos ver quanto que ele está agora 45 tranquilo, olha lá boa zerado lá, olha 48, 47,5 é isso aí, ó medida do piauçu 45 47,5 isso aí, ó estamos pescando aqui cedo já saiu um piauçu de medida e peguei esse aqui, ó filhotão ainda, a medida dele vamos ver o tamanho que ele dá quase 40 quase 40 quase 40 39,5 tá zerado lá 40 em cima olha lá piauçuzinho bonitinho com certeza com certeza, esse aqui com certeza bastante gente levaria mas, tá pequeno vamos pôr ele pra respirar maravilha olha o lombo do bicho agroçura respira garoto quer ver ele vazar olha lá olha, foi manso é isso aí piauçu pegando o bicho de manhã briga bonita aquele arrasta direto pra pauleira você pega ele aqui ele vai levando levando, levando dá trabalho pra trazer bora, vamos ver se a gente pega mais um isso aí, o pai acabou de pegar um piauçu olha lá um filhotinho olha ele vindo o garoto tá pesado caramba pesado, hein ó brigando bonito oh, oh, oh garoto ó opa cadê a cor do bicho opa difícil pra ver a cor, hein i prendeu lento olha o tamanho do garoto ô, pacu é, esse é o pacu mesmo, hein não é ceder, não pacuzinho boa aí, ó pacuzinho aí, que show pacuzinho na polenta tá vendo como é que a polenta rende ai, que beleza hoje o negócio tá bonito, hein pegamos piau, piapara piauçu e agora pacu, ó que beleza tamanhozinho do pacuzinho olha que bonito show de bola olha os dentão do bicho bonita, hein show, show e o bicho briga bonito, hein a medida do pio olha, ainda bem que não me cortou o anzol olha a equipe aí, ó pegando piau, piapara, piauçu e é isso aí, ó rio paranazão e dá uma bocada pra ele cortar até agora bora soltar o garoto variedade o negócio hoje tá bonito vamos pôr ele na água coisa linda é isso aí, pessoal não deu medida solta ele, ó olha que beleza ó partiu show de bola não deu medida vai embora a medida do pacu tá 45 então vamos soltar ele, né 45 deixa eu confirmar aqui pior pacu pacu 45 esse deu 30 então é pequenininho mas um pacu de 45 também vou falar pra você tira fácil não, hein isso aí show de bola bora pegar mais é isso aí, ó mais um tublé ó vai trazendo um grande ali, ó que o bichão levou linha, lá subindo rio acima que beleza ó o meu levando linha também ó ó meu solta aqui vai bonito, hein, pai ó que piazão sarado, cara aquilo que eu falei, ó começou a encostar os maiores os pequenos, ó como é que tá levando aqui aí sim, pai bonita, é bonita, hein e o meu só tá aqui levalinho ó subiu o rio acima, hein ó ele aí, ó ó o tamanho piapara, ó que bonita aí falei que ia sair piaparinha aqui ó, que bonitinha ó bicudinha essa, hein olha aí olha aí que bonito coisa linda, cara olha o tamanho do bico dessa piapara que bonito show de bola ó muito linda, hein a piapara ela dá um brilho que ó o craupé ó o crau com mais um lá não dá tempo ó que bonita a piapara meu Deus isso é coisa linda, hein show ó a coloração dela que da hora ela tem uma cor meio alaranjada amarelada ó que bonita na ponta do rabo ó muito boa o bicão dela isso gosta de um milho de uma polenta deixa eu soltar ela aqui ó o bicão dela ó vamos ver que tamanho que ela dá só pra medir mas essa aqui eu tenho certeza que não dá medida não ela 30 virou ali 36 deu essa vamos soltar ela aqui ó o bicão dela foi mansinha olha ela indo lá e aí tá gostando tá curtindo é isso aí ó a galera na pesca aqui embarcação pai e filhos pai e filhos ó lá ó o crau trazendo um lá e é isso aí canal Ney Franco tá gostando tá curtindo aí os vídeos não se esquece se inscreve clica aí no seu lado direito aí ó inscrever vai ter um sininho clica no sininho que esse sininho quando eu fizer um vídeo novo aí você vai ser notificado na hora beleza é isso aí bora continuar nossa pescaria que tá show de bola ó lá que beleza ó ó lá piaparinha coisa linda olha aí show ó piaparinha bonita aí sim aí mostrou que manja na pesca ó olha que bonito isso é bom isso é sinal que tá tendo bastante piapara logo logo elas vão pra grande e é isso aí show de bola estamos pegando várias isso é bom sinal que tá saindo bastante piapara quer dizer que ó lá vai soltar ó partindo pra água foi embora é isso aí não deu medida não deu tamanho vai pra água bora continuar pegando mais ó o Kral com mais um aí ó piapara piapara olha lá olha que bonitinha mais uma piaparinha olha aí que beleza não é não é 40 tem que dar quase dois ó piaparinha na água ô garota ó já peguei um aqui também ó ó já embalei aqui já peguei um também isso aqui é pequeno deve ser piau é eu acho que é muito grande né opa ó o tamanho da piaparinha nossa coisa linda estamos no ninho das piaparinhas show olha que tamanzinho da piapara bonita hein ó isso aí ó piaparinha olha aí que show bonitinho vamos soltar ela se aquelas não deu medida não precisaria falar dessa né mas só foi partiu mais uma piapara na água acho que não é soltou acho que umas 10 piapara ou mais já é isso aí vamos ver se entra uma bitela é isso aí ó mais uma linha provavelmente uma piapara pequena essa veio na recolhida fui recolher pegou provavelmente uma piaparinha olha aí aí ela aí ó olha que bonito bonitona hein olha aí chega até cansada pegaram no tafagó que é mais fácil olha aí que beleza aqui é a farinha olha aí que filé bocuda bocuda batom esse aqui vai dar uns 35 vamos ver o tamanho zerou 38 piaparinha olha aí que bonitinho 40 água ó de pouquinho em pouquinho vai aumentando né uma hora ou outra vem uma maior mandou água isso é bom demais saindo piapara bastante piapara hein todas pequenas mas tá saindo bastante bora ver se entra mais aí já tá tardezinha o sol já tá descendo já umas seis e meia já vamos ver se a gente pega mais ainda isso aí provavelmente mais uma piapara ó pedacinho de polenta e ela não aguentou veio que veio vem garota vamos ver opa piazão você vê que é grande que enganou xeita na piapara aí ó piazão tamanhozão do garoto ó coisa linda bem pego hein sem chance de soltura aí coisa linda piazão bonito tardezinha desce maravilhosa água paradinha e é isso aí ó a lá e é isso aí HERE E aí A CIDADE NO BRASIL